Então esse aqui, o nome dele é tf-driver, esse aqui vamos renomear para tf-url Ok, esse aqui vamos renomear para tf-usuário E por último, então vamos renomear para tf-senha Botão direito, tf-underline-senha Ok, beleza, então está ficando bem ajeitadinho A gente pode mudar mais algumas coisas aqui pessoal Que é o seguinte, por exemplo, tu pode fazer com que, quem que é o autor desse sistema Enfim, tu pode configurar mais n situações aqui Tudo que for relacionado a configurações, tu pode estar adicionando isso aqui dentro A cor do sistema, qualquer informação que for importante Vamos botar esses dois aqui do lado Então, por exemplo, tu poderia estar configurando aqui também Deixa eu botar isso aqui Ctrl-C e Ctrl-V Tu poderia configurar, então aqui, por exemplo Cor de fundo, por exemplo, olha só Vamos alterar aqui Vamos botar isso em cor de fundo Isso aqui é só um exemplo Mas que vocês poderão depois implementar para qualquer situação Qualquer, qualquer, qualquer Vamos botar aqui um combo box Onde é que temos aqui? Caixa de combinação E aqui, então, eu poderia colocar aqui Vamos botar um direito, propriedades Vamos botar aqui, então Vermelho Certo? Aí, verde Aí, azul Aí, preto Certo? Branco Amarelo Enfim, as cores que você quiser Tá ok? Certo? Então, por exemplo Uma coisa que tu poderia estar incrementando também Seria, por exemplo Quem que é o dono Como é que é o nome dessa minha empresa? Certo? Para quem que foi implementado? Então, tu poderia colocar assim Cabeçalho a empresa, por exemplo Só um exemplo, né? Aqui, ó Cabeçalho Cabeçalho Do form principal, por exemplo Enfim E aqui, então Aqui a gente iria Opa Aqui a gente iria digitar, então O cabeçalho Do meu Formulário Principal Pessoal Isso aqui vocês vão ver O quanto é interessante Então TF, por exemplo Cabeçalho E assim, pessoal Logotipo de fundo Enfim Tudo o que for relacionado A configuração Ok? Vamos então Rodar esse meu Configurações aqui Vamos ver como é que ele está ficando Aqui na Implementação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Aí aqui, ó Beleza Certo? Então, pessoal O que a gente vai fazer? Bom A gente vai selecionar Primeiramente, então Quando a gente selecionar Um banco aqui Vamos fazer com que ele já me traga aqui Por exemplo O driver O URL E a gente alterar aqui Por exemplo O usuário E a senha Tá ok? Então Vamos implementar Isto agora Vamos pegar Este meu Evento Este meu Componente aqui E vamos fazer O seguinte Vamos com o botão direito Eventos Action Action Performance E aqui, pessoal Aqui dentro Então a gente vai botar O seguinte Que Se você Clicou No Oracle A gente vai fazer com que o driver Receba Então Isto daqui Certo? Então é isso que a gente vai Estar implementando Tá ok? O driver O URL Senha E usuário Ok? Então vamos vir para cá Vamos vir para cá Então vamos Vamos lá Então a gente vai dizer o seguinte Que se Se If O meu Este mesmo Componente que eu estou aqui Que é o meu JCB Ah, a gente não renomeou ele ComboBox Banco Certo? ComboBox Banco Então a gente vai dizer o seguinte Se O meu ComboBox Banco Certo? Ponto Get Eu quero pegar Quero pegar o texto Que foi selecionado For igual For igual Ponto Equals Se for igual A Oracle Certo? O primeiro Vamos fazer Firebird Tá ok? Primeiro vai ser o Firebird Se for O Firebird Tá? Então o que que ele vai fazer Se for o Firebird? Então ele vai fazer o seguinte Vamos ver Vamos ver se tem Como é que tá escrito O Firebird Aqui dentro Então vamos vir aqui Vamos no mais Aqui Do GenerateCode E vamos olhar aqui Então o que que tá escrito Aqui Configurações URL Usuário Cabeçalho Onde é que tá o nosso Firebird Aqui Aqui Não Aqui vermelho Azul Não Não é aqui Aqui Tá aqui ele Tá aqui Firebird Interbase Certo? Ctrl C Então vamos colocar aqui O seguinte Se o primeiro For o Firebird Interbase Tá? Então O que que a gente vai fazer? Vamos fazer então Com que O meu driver O URL Usuário E senha Receba Recebam valores Específicos Tá ok? Então vamos pegar aqui No Firebird Olha só Então o driver Vai ser Isto daqui Ok? Então o driver Vai receber Isto Daqui Então vamos dar aqui Um Ctrl C E vamos vir aqui No nosso Configurações Vamos no código Font E vamos dizer então Que o Que o Tf Driver Ponto SetText Vai receber Certo? Vai receber Então Recebe Isto Daqui Ok? Então Opa Tem uma mais Aqui E o meu Tf Url Né? Tf Url Ponto SetText Vai receber Então vamos ver O que que vai receber Firebird Url Vai receber Isto daqui Ó Ctrl C Isso aqui Por enquanto É um default Tá ok? Mas pode Pode estar Modificando Isto aqui Sem problema nenhum Vamos Para minhas Configurações Aqui Então olha O que que ele vai receber Recebeu Isto daqui Ok? Aí o Tf Senha Tf Underline Usuário Né? Usuário Vai receber Ponto SetText Usuário Então é Master Key E por último Eu só troquei as bolas Aqui Peraí É Sys D BA Usuário E o Tf Senha Ponto SetText Esse sim Vai receber Master Key Tudo em Minúsculo Ok? Beleza Então isso aqui Caso o cara Clicou Em Vamos vir aqui Caso o cara Tenha clicado Em Firebird Interbase Vamos testar Isso aqui Para ver se está ok Vamos executar ele Vamos lá Meu filho Vamos lá Vamos lá Está lento Isto Então vejam bem Que se eu pegar Posteguri Não faz nada Se eu pegar Firebird Interbase Ah Vejo que agora Já Começa a ter uma carinha Assim Bem Bem bacana Né pessoal? Tá? Então já começou A trazer meus dados Depois a gente vai gravar Isso aqui Em objetos Está ok Para toda vez que eu ligar Acessar então O meu sistema Ele pegar as informações Que estão aqui A gente vai ter que dar Uma aumentadinha aqui Vocês já viram né? Vamos aumentar aqui Aqui também Para evitar que a gente Tenha qualquer problema Se bem que o de cima Aqui não precisa ser tão grandão Tá certo? Beleza Então tá E se não for o usuário Certo? Se não for o Firebird Então Vamos fazer aqui o seguinte Vamos usar aqui um Ctrl C E aqui a gente vai dizer o seguinte Se não Certo? E se Se o que o cara selecionou For igual ao Aí para a gente ter certeza Do que a gente Estou lá em cima Vamos pegar aqui Ó Oracle Certo? Vamos dar aqui um Ctrl C E vamos descer E vamos descer aqui embaixo Se o cara clicou No Oracle Certo? Então O que a gente vai fazer? A gente vai trazer Então aqui O driver Vamos clicar aqui no Oracle Vamos pegar Este camarada aqui Do Oracle Ctrl C Vamos voltar Para cá E vamos colocar Aqui dentro Então Este Driver Do Oracle E a URL Do Oracle Então O default Vamos pegar este daqui Tá ok? Default Para o XZ Não vai nem mudar Configurações Então Olha aqui XZ Usuário Então Aí o usuário Eu vou deixar em branco Então Deixa eu Vou escrever aqui Usuário Senha Daí a pessoa Sabe que vai ter que Vai ter que colocar O usuário E a senha Dela aí Correto? Muito bem Agora Vamos botar aqui São São seis ao total Então Vamos botar aqui Então Um Três Quatro Cinco Seis Tá? Então Agora sim Está aqui Um para cada um Deles Então Se o cara Clicou no Oracle Tá ok Agora Se o cara Clicou No Axis Então Vamos lá Se for Se for no Axis Ctrl C Se for no Axis Vamos dizer aqui embaixo Então aqui Então aqui Ctrl V Se for no Axis Vamos clicar aqui no Conecta com Axis Então O Axis O driver é Sam.jdbc.odbcw Isso aqui Então Tudo Eu já ensinei Para vocês Então está tranquilo Então Driver Ctrl V Tá? E do Axis Nós temos Aqui a URL Ctrl C Então vamos clicar aqui Onde é que estou aqui No configurações E a minha URL dele Coloque Vamos botar aqui em são Vamos botar Vamos botar aqui Então aqui Fonte O D B C Do banco Então A pessoa sabe que aqui É a fonte O dbc Do banco Normalmente No Axis Eu não tenho usuário e senha Digamos Então Você pode deixar Default Certo? Sem nada Ok? Então está aqui Vamos Agora Vamos agora Fazer o seguinte Vamos fazer Qual que é o próximo ainda? O SQL Server Então SQL Server Selecionamos ele aqui Ctrl C E vamos Ufa Ainda bem que isso aqui A gente faz uma vez só Porque pelo amor de Deus É uma trabalheira desgraçada E agora que eu vi que já deu 13 minutos Então eu continuo na próxima aula Tchau 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 Tchau